Bom dia a todos. Reunião extraordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, dia 5 de dezembro de 2022. Declaro abertos os trabalhos da sétima reunião extraordinária do exercício de 2022, da 34ª Legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Solicito ao secretário Walter Rático para que proceda a leitura da matéria constante nesta sessão extraordinária. Bom dia a todos. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 41 de 2022, estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 41 de 2022. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Nada mais havendo, convoco para instantes a oitava sessão extraordinária para a discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 53 barra 22 e 54 de 2022, de autoria do Poder Executivo. Agradecemos a presença dos senhores e diz, declaro encerrados os trabalhos e desejo um bom dia a todos.